Salve, salve rapaziada, Panautologues, Joinville e Santa Catarina mais uma vez moleque, rolezinho noturno rolezinho noturno, centrão da cidade, vamos ver como é todo o fluxo ai centrão ta como tio pegando o preço paizinho não tem nada aqui ta, meadaço a câmera ta um pouquinho torta aqui né moleque uma passadinha ali na frente da rouca é moleque, cê entrou na cidade e ta como? ta parado né? novas novas que Joinville ele não tem nada no final de semana só os barzinhos abertos tio cê é louco não é que ta o fluxo por aqui vamos ver, vamos ver aqui ta pegando o preço aqui também ta bombando ta bombando o que que tem ai hoje? tem show será? ah deve ter show na yellow sim mano rouca ta meia doce também uma passadinha aqui nessa rua antes da rouca pra ver se tem alguma coisa ai ver como é que ta o fluxo eu vi que tem um movimento aqui mas não to ligado o que que é a barzinha ai é hora a barzinha ai mano a barzinha ai mano a barzinha ai mano como diz o nosso amigo baraca race voltando pra casa né rapaziada depois de 6 horas de serviço aproveitando uma rodadinha ai no fluxo da cidade pra ver como é que ta então isso ai vou dar um corte no vídeo para chegar mais pra frente ai do fluxo mas ativo a câmera de novo acho que pra ca não tem nada não só o adriano lanche ali abriu o corredor né já que nós não estamos com com ronetão que abre só com barulho vamos abrir na buzina hahaha é moleque ta ta na 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 vai ser rapaziada logo nós volta ai zona sul zona show uuuu é moleque ai a zoninha ai hahaha só pega a luz só cê é louco aqui normalmente tem o fluxo uber carro preto hahaha nunca vi nunca vi taco espreito véi só executivo cê é louco esse rapaziada ta ai no posto tem ninguém tem ninguém ai tem ninguém ai ta dirigindo um caminhão porra é isso ai rapaziada essa rotina do panda voltando porra voltando por a casa ai cê já perceberam que Joinville é uma cidade que não tem muito o que se fazer final de semana ultimamente a rapaziada anda questionando muito isso ai antigamente tinha bastante balada aberta diversidade hoje em dia tem muito pouca coisa aberta ai o pessoal ai que fazia festa ta dando uma segurada nos gastos né mano não da pra ficar fazendo festa de essa ó ai ta tendo um fervinho deve ser a formatura pessoal do salão de festa né então é isso ai rapaziada gostou do vídeo deixa aquele joinha ai aquele like pra fortalecer nós mais certo se inscreve no canal comenta ai o que você achou e tamo juntos até o próximo vídeo falou valeu o bairro mais isso ai nunca valeu 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 Um, 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 um